O Boteiro Gastronómico Bem Comer Continua a decorrer o Boteiro Gastronómico Bem Comer. Até 31 de Outubro, visite os 15 espaços aderentes e desfrute do menu saudável, sustentável e saboroso. Pode consultar todos os menus no site do Taste Braga. Estamos a receber as últimas inscrições para o curso de Aprendizagem, Comunicação e Serviço Digital. Se tem menos de 25 anos e procura uma formação prática, dupla certificação, oportunidades de estágio internacional e uma bolsa para o apoiar na sua jornada, esta é a solução ideal. Faça já a sua pré-inscrição no nosso website. A EAB e o IPCA estão a promover um curso gratuito para capacitar líderes empresariais na transformação digital. Consulte toda a informação sobre esta formação inserida no projeto Líder Mais Digital no nosso website. Eu sou a Juliana Martins e este foi Minuto à EAB.